Olá, crianças, bom dia! Como todos vocês estão? Eu sou a professora Karina, no Seixiranda Serandinha, do Instituto Anjos Solidários. Trabalho com o Grupo B2. Espero que todos estejam muito bem. Quero dizer que estou com muita, mas muita saudade de todos vocês. Saudade das nossas rotinas, das nossas danças, das nossas brincadeiras. Saudade de tudo, crianças. E sei que vocês também devem estar com muita saudade de todos nós. Ó, um abraço bem apertado a todos vocês, viu? E que logo a gente possa estar junto, não é mesmo? Hoje eu trouxe pra vocês uma história. A história de um elefante. Vamos ouvir? Então, ó, vamos lá! É um, é dois, é três e já vamos lá, porque já vai começar. Olhem lá! Era uma vez uma linda família de elefantes. Os elefantes estavam andando calmamente pelo seu caminho, quando, de repente, alguns caçadores chegaram e começaram a querer caçá-los, a prendê-los em armadilhas. E então, todos se assustaram e correram, 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 correram o máximo que puderam. Este aqui era o menorzinho, não conseguiu alcançar os maiores. E então, ele se escondeu em uma colina e lá ficou. E o tempo foi passando, passando, e ele vivendo lá sozinho. E então, ele foi crescendo, crescendo. Ele só tinha como companhia o sol pela manhã, as árvores, um lindo rio que passava por onde ele estava. Mas ele já estava cansado de se sentir sozinho. Ele estava cansado da solidão. E então, ele pensou, irei para a floresta adentro, vou procurar um amigo. E lá foi o elefante, descendo todo aquele morro. Quando chegou lá embaixo, ele caminhou, caminhou, caminhou por muito tempo na floresta. Quando ele encontrou um coelho. Sim, um coelho. E ele disse para o coelho, Senhor coelho, você quer ser meu amigo? E o coelho respondeu, Não quero ser seu amigo. Não posso. Olha o seu tamanho. Você não vai caber na minha toca. Como é que eu vou brincar com você na minha toca, se você não vai caber? E aí, lá foi o coelho embora, pulando, pulando, pulando. O elefante não desistiu. Ele foi atrás de um outro amigo. Continuou andando, andando, andando pela floresta. E aí, ele encontrou um sapo. O sapo estava lá, bem próximo da sua lagoa. O elefante chegou e... Olá, sapo. Você quer ser meu amigo? E o sapo? Webé, webé, webé. Não, não. Não posso ser seu amigo. Como vou brincar com você? Olha o seu tamanho. Se você entrar na minha lagoa, é capaz que toda a água saia. E então, o elefante ficou um pouco triste, mas não desistiu. Ele foi persistente. Continuou andando, andando, andando. Andou por mais algumas horas. E de repente, ele encontrou um gato selvagem. Sim, sim, um gato selvagem. E disse, gato, você quer ser meu amigo? E o gato disse, não posso. Você não vai conseguir me alcançar. Eu sou muito veloz. Miau! Eu corro muito. Você não vai conseguir. O elefante, mais uma vez, ficou triste, mas continuou a sua busca. Andando, andando, ele encontrou um javali. E disse, senhor javali, o senhor quer ser meu amigo? O javali, então, responde. Não, não quero ter um amigo tão grande. Ah, o elefante já estava muito triste, mas ele falou, não vou desistir. Continuarei, porque vou encontrar um amigo. Então, lá vai o elefante, floresta adentro. Quando, então, ele encontrou um amiguinho, que teve um pouco de medo de aceitar também a amizade do elefante. Sabe o que eram? Alguém sabe qual era o outro animalzinho que o elefante encontrou? Era um pato. E o elefante perguntou, pato, você pode ser meu amigo? E o pato, mas com essas patas tão grandes, você vai me esmagar. Ah, o elefante, então, desistiu e falou, ninguém quer ser meu amigo, só porque sou muito grande. E começou a andar, e vou querer voltar para a sua colina. Quando, de repente, ele ouviu gritos de dentro da floresta. Ele ouviu o pato, o sapo, o gato, todos estavam apavorados, porque apareceu um leopardo, um leopardo gigante, que queria devorá-los. E, então, o elefante voltou correndo, correndo o máximo que ele pôde. Ele correu, correu. Quando chegou lá, que ele viu aquele leopardo querendo devorar aqueles pequenos animais, ele entrou na frente e disse, Você não vai comê-los. Eles são meus amigos. Então, o leopardo fugiu a floresta dentro. Correu, 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 porque ele ficou com medo do tamanho do elefante. E os outros animaizinhos, que não queriam ser o amigo do senhor elefante, Então, disseram a ele, Você tem o tamanho certo. Você é perfeito para ser o nosso amigo. E, aí, todos quiseram ser o amigo do elefante, porque ele salvou a vida deles naquele dia. E, então, todos viram que não é o tamanho que vai dizer se alguém pode ou não ser o nosso amigo. E, sim, as belas atitudes que se tem com cada um. Não é mesmo? Então, pessoal, essa foi a história. Olhem só. Não importa, né? Se o nosso amigo é grande, se é pequeno, se é baixo, se é alto. Não importa. O que importa é a atitude que cada um tem um com o outro. Não é mesmo? É isso aí. que a gente venha ter muitos amigos. E vamos cantar uma musiquinha do elefante? Vamos! O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso Pulou, pulou, pulou E caiu E caiu Tchibon Gostaram? Vamos de novo? O elefante queria voar A mosca disse Você vai cair O elefante teimoso Pulou, voou, voou E caiu Tchibon Essa foi a história de hoje Espero que todos tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau